Salve galera, salve criaturas, beleza, Lord Brian de volta com Path of Pythons galera, jogando aqui no servidor prelude e fazer um compilado aí de cenas e situações de caça, estamos aqui jogando aí com uma dupla de giganotossauros, tem um espinossauro ali no lago, vamos ver o que vai pintar no episódio de hoje galera, olha ali, Deinoquero só tem bicho grande, peço aquele like para você que gosta desse jogo, gosta do canal, já me acompanha, já deixa o like logo para não esquecer, olha ali um Rex galera, ali no fim também, o Deinoquero não vale a pena atacar porque ele qualquer coisa vai correr para dentro da água, eu não vou conseguir pegar ele, mas o Rex sim, vamos aproveitar que ele está bebendo, vamos partir para cima, pegar já de surpresa, bufei, parece que ele está lá desligadão, vamos lá, mordeu o Rex, mordida carregadona, tá aí, pegou, ih cara, ai ai, quase, vamos lá, ele está fugindo galera, ele não quis combate, vamos atrás dele, peguei ele de surpresa, agora vai enfrentar, já levou uma segunda, só agora que ele deu a primeira mordida galera, ele devia continuar mordendo, olha o que ele baixou da minha vida com duas mordidas, resolveu fugir, tá nervoso, tá muito nervoso, olha isso, que isso, não, ele, meu Deus galera, que atitude foi essa, não entendi, se ele me enfrentasse era capaz dele me levar, mas ele preferiu fugir, e caiu galera, pegou um caminho que não tinha saído e morreu de queda, vai entender né, bem galera, essa cena aqui foi gravada no Obsidian Jungle 2, tá, eu tenho que dizer aí o servidor, para vocês, se localizarem, porque cada servidor tem uma regra diferente, e dinossauros diferentes, olha aí, temos um monte de bicho ali, aqui eu estou com o Deinosuco, tá, Deinosuco no Obsidian Jungle 2, tem um bicho ali, enorme galera, é o, é o Edmontossauro, daquela, daquele modelo maior galera, maior dos Edmontossauros, não tem no prelúdio aquele, pelo menos não até o momento em que eu gravei esse vídeo, então tá aí, chegou bem na, vai deitar? galera, eu acho que eu chego lá, vamos ver se ele deitar, deitou, eu acho que eu chego lá a tempo hein, será que eu vou galera, tá meio longe, deixa eu ver a distância, vamos, tendo coragem aqui, acho que eu vou galera, vamos, 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 ah, vou chegar, vou chegar, começou a levantar, tarde, quebrei, levou dano, vai, morde, morde, 1, 1, 3, eita, ele pula, ele dá pisão mesmo, quebrado galera, morde, tucou e encerrou, eu tenho que quebrar de novo ele, meu Deus, olha esse pisão cara, eita, vou ter que ir embora daqui, ele me quebrou, ele me quebrou mano, eu vou ter que ir embora, fugir, vou morrer, você tá louco, que bicho bruto, olha o bruto, o que que o bruto faz, o bruto, não importa se ele tá quebrado ou não, esses mods são muito roubados galera, esse é um mod mais roubado do que o outro, o demossurbo já é um mod roubado, aí o outro faz um mod mais roubado do que o roubado, olha isso, não importa se ele tá quebrado, ele continua dando pisão cara, que que é isso mano, e olha o dano que, ainda vai entrar na água, ah não, olha não né mano, não fez barulho de quebrar, mas deve ter quebrado, mas eu não posso mais sair atrás dele, e o bicho nada rápido pra caramba, o bicho é muito roubadinho, agora é lindo galera, modelo lindo, skin linda, mas olha isso, é tão roubado que ele, ele nem tá nem aí mano, ele não tá nem aí cara, ele não tá nem aí pra um denossurbo, esses modders, eles tem que tomar, simancol né galera, não adianta você saber modelar, e criar bicho legal, se você bota os status, e bota o bicho todo roubado, vamos pro próxima cena, mais uma cena gravada, no obsidian jungle 2 tá galera, agora eu tô de sarcosuco, jogando em grupo aqui, o sarcosuco tá bem fraquinho, mas podem quatro adultos no grupo, e a gente tá numa caçada, a um denossuco hein, matando a saudade, olha o denossuco ali fugindo, a gente já iniciou o ataque dentro do lago, ele resolveu sair da água galera, vamo ver como é que ela termina, vc ele ficou todo vermelho, vc ele ficou todo vermelho, eu acho, O que é isso? Deixa, deixa cuidadoso Cuidado Cuidado Recuperar essa estamina Saindo da ilha Vocês estão na terra né? Eu acho que é a doce É agora Aproveitar então e fazer missão aqui Como? Total também Você vem pra ave e avisa Esperar um pouco Deixa sair o minuto Que saudade meu irmão Não Não vai fugir cara Não vai fugir Você leva dano de fome Eu não vi isso Ele vai quebrar Ele vai abrir de novo Não vai nenhum É, abre tudo Espera ele abrir Quando ele abrir e fechar Isso Ele já abriu não Ficou vermelho Ficou vermelhinho Melhor Melhor Novo Tá, ele levou o primeiro gol Cara Ele não deixou provar pra você Ele ainda foi rindo E ele é adulto Ele não é adulto Ele não é adulto Ele não é adulto Eu acho que o Dengu tá menorzinho Ele não tem problema Porque a gente não tem mais dor Não tem mais dor Não tem mais dor Vai indo, vai indo Quando ele virar a gente pega Já tem que ele é estreito Mas ele tá abriendo É agora Calma Eu não consigo É que eu não tô com um O problema é que ele tá estreito Ele não consegue escapar não Ele não consegue escapar não Ele vai pra todos os mapas todos os anos Eu quero lá pro lado Eu quero lá pro lado Agora eu vou lá pro lado Agora eu vou lá pro lado Vai indo Vamos abrir Boa Tá fugindo a barba Olha como é sobre a barba Deixa ele abrir Eu quero que ele abra Sai a barba aqui Abriu 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 Ele tá secondendo a boca O problema é ele Tá escondendo a boca Ai Deixa você botar uma de um Ele tá escondendo a boca Como a gente vai saber Ele tá arriscando Você caiu um atrás Vai um Vai outro É bom ir por trás Eu souber do que? Olha, ele veio lá. Abriu, abriu. Escuta aí. Abriu agora, ele abriu. Virou, virou. Isso. Bora, bora escutar. Que tensão da boca. Abriu, abriu. Ele tá abrindo só um pouquinho. Ele quer quebrar dois segundos. Não sei se ele tá fazendo som normal. Abre o fim de a mão. Olha, modelo. Boa. Cuidado, Jufel. Cuidado. Passei tudo. Nossa, ele tá muito puto. Eu tomei só disso. Toma. Boa, Lorde. Ele vai te matar, Jufel. Vem, vem, Lorde. Vem, Lorde. Vem, Lorde. Bota o Jufel. Tá o bag do caralho. Eu tô sem estamina. Eu tô sem estamina. Eu tô sem estamina. Cuidado, Lorde. Bora ficar juntos. Afasta dele. Caramba. 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 É o que eu tô dizendo. Ele tá rápido. Não é só o saco que tá rápido não. Ele tá indo atrás de vocês, é? Posso ir? Não tá aqui não, né? Mas... mas agora vai... Agora vai ser melhor que a gente vai ver ele lá dentro da boca. Se a gente for total... tá rápido. Vem buscar. Nossa, você vai tomar muito dano, pô. Vai ter um golpe aqui, cara. Beleza. Cara, eu acho que ele não é balanço, aqui na ponta da... Abriu, abriu, viu? Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Droga! Duolode, boa! Tá ferradão, viado. Tá ferradão. Tenho certeza que tem nada. Ixi! Quase ele não estoura. Ele desceu, ele desceu, ele desceu, ele desceu. Aí já era. Total, total, total. Total, vem lá, eu vou pra cima com tudo agora. Boa! Tá levando dano, cara. Aqui tem troféu, não é? Aqui tem troféu. Bem, galera, vocês viram que nessa tomada eu não falei nada, porque o meu microfone tava desligado. Encontrou o Tussarco aqui. Encontrou o Tussarco mesmo? Sozinho? Mata ele, mata, mata, mata. Vamos ver se é o Eliseu, sabe que é o Eliseu? Eu perguntei onde será que é ele. Não, mas aí ele tá ali no Discord. É que o Eliseu caiu. Ele tava aqui com a gente e caiu. Ele tá aí na frente, ó, caiu mesmo. Não, mas não deve ser o... Aqui? Aí, ó, ali, passando aqui. É, sub-adulto? É, eu acho que é um sub-adulto. Eu não curto muito canibalismo, não. Eu curto quando eu tô morrendo de fome. Você curto, né? A fome tá braba, pô. Então... A fome fala mais alto, né? É, fala mais alto que... É briga de território, Lorde. Não é canibalismo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Bora. Mas tem que tomar muito cuidado por causa do lance do primeiro ataque, hein. Do hit kill, né? É. Eu não tenho essa habilidade ainda. É, se ele tiver... Cadê ele? Estou seguindo ele aqui, ó. Estou seguindo escondido. Estou seguindo. E ele é adulto? Não, super adulto. Eu acho. Então, bora finalizar logo. Tem na frente. Aqui. Começou? Eu comi tanto peixe. Comecei. Opa, começou agora. Ele tá no chão? Não, tá na água. Ferrou. Agora então não tem mais... Achei ele. Estou indo, estou indo. Estou indo, estou indo. Vamos ver. Ele já tá quase morrendo. Ele é pequenininho. Pequenininho. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu morri. Ai. Estou atacando. Estou vendo. Ih, esse aí é maior. Tinha um outro com ele então. Ali ele. Não enxergo. Tá aquele. Meu jogo sai fora da água. Ali ele? Peguei, peguei. Ele tá aí? Ali. Tá. Pegou o cegamento. Ai, quase mordi alguém. O meu. Cuidado pra gente não morrer assim. Aqui, ó. Opa. Meu, tô meio do mundo. Ele deve tá quase morrendo. Vazou, vazou. Não pode. Vambora. Peguei ele, peguei ele. Matei. Matou? Boa. 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 Cara, é muito difícil saber quem é quem nessa cagada, mano. Pô. Pô, com maior medo de mordeus. Agora eu não entendi o que é que locute muito canibalismo. É complicado. Se eu souber que... Ah, era o Eliseu, cara. Era o Eliseu, cara. Se eu souber que vocês mataram, eu pegamos e matamos todo mundo. Era você ou não? Eu não acredito. Era Eliseu. Acidentalmente. Deixem o like e até a próxima. Valeu.